Aô, coração apaixonado! Vou dar um abraço pro Jorna Ivone. Dê loja, Sama Rosa. Já curtiu, meu? Aô, apaixonado! Se chifre fosse asa, eu tava voando sobre a casa dela. Essa é a última vez que vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração Não tem louco Não existe mais lugar pra vir Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando seu coração eu morri Aô, amor é sofrida! Essa é mais alta que o meu TVS Pessoal, queria fazer um agradecimento a todos que estiveram nessa live